Beleza meu amigo? Hoje eu recebi um vídeo aqui sensacional de um amigo aqui, parceiro nosso de máquinas e equipamentos. Ele é de Alto Taquari, Mato Grosso e ele adquiriu uma peletizadora de PMPR de 1HP e ele estava com a dificuldade de peletizar. E ele conseguiu aí peletizar, depois em seguida ele vai mostrar o vídeo dele aí como é que foi. Acompanha conosco aí, se você é novo no canal já se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo, beleza? E você, como é que está o seu processo de peletização? Já começou a fazer? Comenta nos comentários aqui embaixo, deixa nos comentários como é que está o seu processo, se você está evoluindo bem, se você está economizando bem com as suas rações peletizadas, beleza? Um abraço. Ô Angelo, o material chegou aqui, só que nós não estamos conseguindo botar a máquina para funcionar. Olha, está vendo aí dentro? Aqui nós fizemos uma meia molhada e aqui tem a outra aqui, seca. Ó Angelo aí, Angelo, ó. Está ficando bom os pelet, ó. Bem firme, ó. Acabei de fazer aí, 20 kg. Dezenas de criadores estão se beneficiando pelo processo de peletização, que é o processo de fazer sua própria ração para animais do seu sítio, animais não domésticos e animais domésticos. E você, como é que está a sua produção de ração aí na sua casa?